E aí galera, beleza? Eu sou o Velho e bora pra mais um vídeo. Galera, vamos aqui fazer missão, hein? Deixa eu entrar aqui, vou mostrar pra vocês. Missão aqui no Russian Car Driver, o AZ Hunter. Deu trabalho voltar onde eu tava, porque depois do dinheiro infinito eu perdi aquele save, mas comecei de novo, galera. Tô quase no mesmo ponto que eu tava antes. O dinheiro tá um pouquinho diferente, tô level 1 ainda. Tô aqui, ó, vamos fazer essa missão do E aqui, ó. Eu não sei o que que é, vamos conhecer agora junto aqui. E vou mostrar pra vocês como que tá a situação aqui. Eu fui começar pra tirar a carteira, né? Voltei de novo aqui. Já tirei a carteira do nível 1, que eu tinha tirado antes. Aqui, ó. Fiz dois fretezinhos. Cadê? Não mostra que tá no coisa aqui. Aqui, no clube de corrida eu fui aqui, já corri duas corridas eu ganhei. Preciso ganhar mais, galera, porque eu tinha ganhado mais no outro vídeo, né? Mas é isso aí, sim, bora. Tem que esperar dar 5 horas aqui no... Pra gente começar essa missão ali, já vai dar, ó. 4,59. Vamos aqui. Essa missão só libera das 17 às 22. Olha lá. Start a mission. É isso aí. Vamos initiate aqui. Qual que é o BO? Vamos lá. Turn around. Talk the Egor. Fale com Egor. Egor. Isso, Igor. Sei lá. Deve ser Egor, né? Bom, um E? Vamos lá. A gente tá fumando que parece uma chaminé aqui. Vamos falar com o bicho aqui, ó. Qual que é o BO? Oi, o Vasily disse que você ia me ver, ia procurar emprego, alguma coisa assim, pra ser entregadora. Vamos lá. Bom, I'm getting the work. Sim, eu quero serviço. Vá para o Seaport, né? Que é o porto lá. Então, vamos lá. O bagulho é meio longe. Vamos ver. Cadê minha caranga? Ué, ué, ué. Ué, meu carro foi parar, mano. Ah, tá ali. É o meu? Ah, é. Rapaz, meu carro sumiu. Do nada. Então, vai. Vamos lá. Vamos simbora entrar no bicho aqui. Galera, às vezes não vai estar muito 100% de silêncio aqui em casa, porque meu filho já está de férias. Rapaz, é longe, hein? Nossa, ainda bem que eu enchi o tanque, velho. Rapaz, vai rodar o mapa inteiro, moço. Nossa senhora. Jesus. Olha isso. Cara, tem uma... Nossa, vai ter que vir aqui e descer. Deixa eu ver o melhor caminho aqui, galera. Porque, nossa, o bagulho é longe. Descer aqui. Aqui tem algum caminho que vai reto. Não tem esse caminho que é um pouco mais reto. Bom, até compensaria, eu acho. Do que passar por tudo isso aqui. Deixa eu ver. Dá uma analisada aqui. Se compensa. Em vez da gente fazer esse monte de sobe e desce, sobe e desce. Apesar que também desce quase que bem reto ali, né? Bom, mas é longe. Eu acho que por baixo aqui é mais reto, cara. É mais reto, ó. Você vem, mais retão, mais retão. Aqui, só vai de onde eu estou aqui, ó. Só desce ali. Ah, eu acho que eu vou pelo canto aqui. Também conhecer o mapa, porque é uns lados que eu não conheço, né? Já vamos com o farolzão alto aqui e se ir embora. A gente tem que ir até lá no seaport. Vai acabar com o meu combustível. E é isso aí, né, mano? Vamos lá. Ver qual que é dessa missão aqui, pessoal. Vamos pelo canto. Opa, esqueci o 5. Eu ligo tudo e esqueço o 5. Galera, eu estou acostumando a jogar no 4x4. Ficar sempre com as atração 4x4 por causa das corridas, ó. Tá vendo? 4 WD ali. Porque as corridas, quando a gente vai participar das corridas, só corre desse jeito aí. E você precisa pegar o macetinho, por quê? O carro roda. Então, é meio complicado. Você precisa pegar as manhas para poder jogar assim, porque depois dá trabalho, galera. Vixe Maria. Tem uns lugares aqui no mapa que você corre que é complicado. A quarta corrida, se eu não me engano, dá um trampo, velho. Eu tentei correr ela quando eu estava com o dinheiro infinito. Eu estava jogando bastante para tunar o carro, para mostrar para vocês e tal. Mas, nossa, estava difícil com o dinheiro infinito lá. Deixa eu entrar no mapa ver como é que está aqui. A gente só vai continuar reto, reto, reto toda a vida. Reto toda a vida. E na última aqui, antes dessa casa, ó. Aqui deve ser Yashkino. Esse aqui deve ser algum bairro que a gente pode ter amigo ou pode ter alguma missão. Sei lá. Precisa dar uma olhada. Mas, deste Egor aqui, eu não tinha feito a missão, não. Deve ser algum... Pelo que ele falou ali, ele é algum amigo do Vasily, né? E o Vasily indicou a gente para fazer a entrega de alguma coisa. Não sendo nenhum ilícito, tá bom, né? O Vasily é meio complicado, galera. Vocês viram, né? Que na outra missão, lá, o Vasily fez apanhar do maluco lá, da construção. Ele tem que sair no braço com o maluco. Opa, deixa eu ver que lado que eu vou. Vou mais para a esquerda. Opa, isso aí, vira aqui, sim, bora. Eu não sou muito fã de jogar à noite, mas essa missão chama, né? Night Deliver. Então, é... Oi, eu dou uma jogadinha para o lado que é meio... O volante é meio esquisito, hein? Mas, então, é... Night Deliver. Não tem jeito. Essa missão tem que ser feita à noite, beleza? Não tem jeito. Não é uma escolha. A gente não escolhe. A gente simplesmente se joga e se ir embora, entendeu? Não vai fazer essa missãozinha aqui. O que será? E eu preciso também, galera, aprender a pescar. Eu estava vendo ali que eu já abri skill, já abri pontos para melhoria. Eu vou... Estou pensando em comprar a melhoria da pescaria para aprender a pescar e trazer isso num próximo vídeo. Entendeu? Ver se eu trago aí para vocês. Aprender a pescar. É o Fishman, pescador. Isso aí. Ai, meu Deus do céu. Bora. Não vai ficar parado no semáforo não que está à noite. É perigoso ser assaltado. Então, vamos aqui. Ele corta um caminhozinho aqui. Galera, uma coisa que eu estava vendo é... Não, vocês não precisam seguir 100% o caminho só de rua, não, viu? O carro, o nosso carro, ele é um carro off-road, praticamente. Ele tem tração 4x4. Ele tem aquela reduzida. Então, se vocês acharem um caminho que dá para cortar, assim, pela terra, cara, chega a confiar a cara, mano. E vai embora, porque você corta caminho. Entendeu? É que esse lado do mapa eu não conheço. Conheço mais o lá para cima, onde a gente está fazendo mais missão. É, as corridinhas, tudo ali. Esse lado aqui, essa parte de baixo, é bem mais difícil a gente vir. Pode ser que agora, eu fazendo essas missões aqui, vai abrir mais coisa para cá. Mas, por enquanto, o que vocês conhecerem de caminho e souberem que é mais rápido... Nossa, tem uma... Olha aí, tem uma patinada monstra aqui de sair da pista. Mas, então, o que vocês souberem que dá caminho mais rápido, chega o pau, velho, enfia a cara e simbora. Vamos lá. Entrega noturna. E que entrega, hein, mano? Nossa senhora, tem que ganhar um milhão de reais aqui, de hubs aqui, porque... Rapaz, é um lugarzinho longe da pega, velho. Nossa, você vira o mapa inteiro, moço. Tá doido, cara. Vamos ali na parte de baixo. A gente vai passar ali perto da escola, onde tira a carta, mas pelo outro lado inteiro do mapa, ó. A gente já meio que fez o mapa inteiro, ó. Você tá é doido, velho. Olha. Aqui, eu acho que compensa subir aquela rua, meio que descer aqui e passar ali perto do hospital. Aí, pelo hospital, a gente, eu mostro para vocês. Eu tento caçar um caminho para cortar e a gente já vê. Entendeu? Vai simbora. Vamos lá. Passar essa missão. Egor, entreguitas noturnitas. Esse jogo não tá lá dando muita visualização aqui no canal. Esperava bem mais dele. Achei que ia ser muito mais aceito. Mas, enfim. Continuar gravando ele aí. Tô tentando... Tô pesquisando, vendo alguns jogos aí que vai dar legal para trazer no canal. Um deles, eu tô pensando, é o Car Mechanic Simulator. É um jogo que eu quero muito trazer aqui no canal. Só que é mais complicado porque eu tenho que jogar na sala. E meu filho tá de férias. E eu tenho minha filha. Eu tenho barulho. Eu tenho... Ixi, aí fica difícil. Mas, vamos ver o que vai dar para fazer. Vou tentar aí. Vamos ver. Vou ver um horário que eu consiga jogar. Não vou conseguir falar tão alto. Não vou conseguir, né? Zoar muito. Mas, aí, eu consigo jogar. Apesar que aquele jogo é um jogo bem mais sério, né? Então, onde você vai ser um simulador de mecânico, né? Cara, as peças, as coisas que você tem que fazer é muito legal. Então, é um jogo que vale muito a pena. Meu Deus do céu. Eu dei uma jogada de lado aqui. Às vezes, o que eu acho esquisito desse jogo é essa jogada de lado estranha, sabe? Você tá segurando o carro e o carro balança de um lado para o outro. Parece aquele Truck Simulator Ultimate lá da Zux. Aquele jogo lá tá estranho pra caramba, velho. Você vira o caminhão e o caminhão balança. Deixa eu ver aqui. Aqui tem umas montanhas, né? Eu não consigo passar aqui. Deixa eu ver. Acho que dá para passar sim, galera. Olha lá. É isso aqui que eu falei para vocês. Nosso carro, ele é off-road. Então, a gente consegue atravessar pedra, terra. Então, assim, bora. Tá vendo? Olha o caminho que eu cortei, ó. Eu ia ter que fazer essa volta toda aqui. Deixa eu marcar. Eu ia ter que fazer essa volta aqui, ó. Ó. Aqui. E vim aqui. É, aqui. O que eu fiz? Eu já peguei e vim reto ali, ó. Já era. Já tô na rua. E aqui, ó. Só vim aqui na reta do... Da onde vai fazer a entrega. Vamos ver. Daria até para a gente cortar aqui por dentro, ok? Porque antes desse muro tinha um caminho. Mas agora, como eu já passei ele... Vamos aqui, ó. Quer ver? Olha lá. Vocês já vão cortando. Já dá para ir, ó. Tá vendo? Lá tinha um caminho um pouquinho longe. Mas vamos aqui. Qual que é? Qual que é? Qual que é dessa missão? Ai. Tinha que buzinar. Bati no poste. Nossa, velho. Barbeiro do caramba. Vamos lá. Olha. 11 da noite, hein. Esse horário é perigoso. A máfia, mano. Eu não gosto de fazer missão à noite por causa da máfia nesse jogo. Vamos ver. Nossa, tive que espirrar, galera. Fiquei mudinho aqui porque eu espirrei. Até parei aqui. Mostra, senhor. Vamos lá. Tem que entregar os documentos para o guarda. Vamos parar aqui pertinho do guarda. Parei. Desci. Vamos lá falar com o guarda. O guarda é brabo, hein. Ui. Ó. Rapaz. Fala com o bicho aí. Load the crates into trailer. O que é isso aí, mano? Vamos ver o que que eu... Cadê? Onde que eu tenho que vir agora? O que que ele fala? Carregar as coisas no trailer. Vamos lá. Que trailer? É meio... Esse jogo, às vezes, deixa a desejar um pouco. Nessa questão, não fica muito clara as coisas que você tem que fazer, sabe? Eles não explicam, não mostram. É só meio que fala ali. A língua já é complicada. Será que a gente tem que entrar com o caminhão aqui? Aqui. 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 Ah, lá. Os itens. Ah, lá. Aí, conseguiram. É só clicar, ó. Aí, ó. Você trazia aqui e vinha perto. Nossa. Vamos ver agora. Onde a gente tem que levar isso aqui? Meu Jesus. Vamos ver. Será que é pro cara lá em cima de novo? Nossa, mano. Nossa. Tem que ganhar um milhão pra fazer essa missão aqui. Você tá doido, velho? Jesus. Nossa. Muito longe, mano. Vai, mas simbora. Vai. Vamos acelerar o trem aqui. Nossa, né? Tem estrada pela frente aqui. Vamos lá. Saindo aqui com o bicho. Agora, mais ou menos, a gente já sabe o caminho. Já fica mais fácil de andar, né? Vamos lá. Aê. Aqui, né? Já corta desse canto, ó. Pra já começar. Aí. Já vamos começar a cortar os caminhos aqui. Porque, nossa. Nós tem chão, hein, mano? Aí, qualquer coisa, galera. Vocês têm que ligar a reduzida. Entendeu? Como a gente pega esses caminhos alternativos. Cara, é ligar a reduzida e se embora. Não tem essa, não. Quer ver? Liga aqui, ó. Vamos ver se vai dar. Aí, liga a reduzida aqui, ó. E se embora. Tá vendo, né? Já corta um caminho aqui, ó. Aí, desliga a reduzida. Aí, ó. Já vamos acelerando aqui. Porque as estradas, cara. Nossa, esse caminho é complicado aqui. Não deu. Eu já até fui. Eu devia ter ido no de cima. Eu desci bastante aqui. Vou ter que fazer uma voltinha ali. Mas tá valendo porque é perto. Dá pra fazer um retorno ali rápido. Mas é melhor do que a volta que nós íamos ter que dar ali. Mas tá bom. Já vamos aqui. Vamos subir. E levar esse aqui do Egor. Transporte noturno. Virei um carregador noturno, galera. Ó. Entrega à noite, hein. Ó. Rapaz. Essa escuridão que tá. Câmera volta lá, ó. Farolzinho de milha. É isso aí, feio. Simbora aqui, ó. É da hora. Vamos com a câmera interna aqui. Subir aqui. Levar carga pro Egor. Demorou pra entender o que que tinha que fazer. Porque é meio complicado. Carrega as coisas no trailer. Mas não te explica como que é. Como que vai. Como que vai. Como que não vai. É difícil, cara. Difícil. Mas faz parte, né. Só prendendo aí, jogando. E já é. Opa. Aqui não. Ali tem um barrancão aqui. Lembrei dessa parte. Compensa fazer a voltinha aqui. Porque ali embaixo é um baita de um barranco, galera. Que vocês não tem noção. Ali é feia a coisa. Vai simbora, né. Vai aqui, ó. De boinha. Pegando uma estrada. Entreguita. No simulador de vida real. Isso aí, mano. Rússian Karuazehunter. Isso aí, mano. Esse joguinho aqui, cara. Tem muita coisa pra fazer, viu. Além das missões. Tem corrida. Você tem pesca. Você tem caça, se eu não me engano. Tem caça pra você aprender. As corridas, né. Que eu já falei. O modo missão. Entregas. Entrega com o trailer. Você pode comprar seu trailer pra fazer as entregas. Cara, é muita coisa. Muita coisa. Esse jogo é completasso. Muita coisa. Pra você se divertir aí. Passar seu tempo. Cara, você faz o que você bem entender, sabe. Tem muita coiseira pra você fazer. Pra você mexer. Então, é da hora demais, velho. Joguinho é chique. Chique bacanizado. Vamos aqui com o velho. Pra zerar os modos missão. Acho que eu vou primeiro pegar firme nas missões. Na próxima aí, eu quero trazer o pescador, né. Pra vocês verem como é que é. Enquanto isso, eu vou me preparando pra trazer o Car Mechanic Simulator. Aquele é louco, hein. Aquele é chique demais. Gráfico. Nossa. Chique. Realista pra caramba. Tudo da hora. Você mexe no carro. Desmonta o carro inteirinho, cara. Da hora. Dá pra ter uma noção muito legal de carro, assim. Quem pensa em um dia ser mecânico e tal. Pelo menos noção de onde vai. Noção de peça. Como que instala. O jogo é legal pra caramba, velho. Vocês vão ver. O que eu trazei vocês vão curtir. Logo, logo, vou trazer. Vamos aqui. Tem que pegar a direita aqui. Era isso que eu não fiquei lá. Tem que ir lá embaixo, ó. Tá vendo? Ali é um... Corta um caminho à toa ali. Vamos aqui. Nossa, eu tô esquecendo de dar a seta, cara. É um simulador, velho. Tem que dar a seta. Apesar de ser uma da manhã, né. Uma da manhã até o que? Pra rua. Só tem... Os caras da máfia pra rua aqui no jogo. E olha aí. Cara, olha que missão, hein. O cara faz você rodar o mapa inteiro, velho. Não teve jeito. Eu nunca ia fazer vídeo tão grande assim. Mas dessa vez não teve jeito não, cara. Dessa vez... O próprio jogo... A missão já foi bem demorada. Então não tem muito o que fazer, entendeu? Vamos ver se sendo no modo missão, se vai valer mais a pena do que fazer a entrega pela cargo mesmo, né. Sendo aqui no modo missão... Vou sair do mapa e tem que frear aqui, porque... Opa! Aê! Minha carga está em 100% ainda. Não tive nenhum dano. Então, né. Vamos... Queremos que fique assim a viagem toda, né. Porque... Você já viu, né. Na mão do velho negócio é meio doido, velho. Vamos ver. A desviazinha ali. Aqui tem um desviazinho que é o posto de gasolina. Eu me alembro disso aí. Eu me alembro. Então... Vamos lá. Simbora que eu estou andando na contramão aqui. Os malucos doidos à noite bebaça aí que já bebeu um monte. Está muito louco. Que é isso aí. Bater de frente. Não quero bater de frente aqui. Então vamos lá. Não quero estragar minha carguita. Por quê, né. Se ganhar o... Money que é good night não have. Por quê, né. Deitinho das crianças, né. Isso aí. Vamos lá. Acelerando aqui o bichão. Nossa. 4x4. Mostra. Eu preciso dar uma reformada de novo. Porque eu tinha reformado, né. Antes naquele outro vídeo. Mas agora já está velha de novo. Porque eu não gastei dinheiro com isso, não. Dessa vez eu fui tirar a licença. Eu não comprei a licença 2. Vocês lembram que eu tinha comprado errado? Nossa senhora. Fiquei triste. Gastei acho que 15, 30 mil. Sei lá. Mais. E não precisava. Porque eu não ia tirar a carta agora, né. A segunda carta para a carga. Porque para fazer minha... Eu pensei comprar meu trailer próprio. Para não ficar, né. Gastando... Para não ter... Como falar? Para pagar o aluguel do trailer. Mas... Tirar a segunda carta vai demorar ainda. A segunda carta de entrega. É bom que você pegue as cargas maiores. Só que... Você tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Você vai ter que fazer as corridas. Você vai ter que tunar o carro. Por quê? Se você põe um trailer com peso. Esse carro do jeito que ele está aqui. Ele não aguenta puxar. Ele é muito fraquinho. Nossa. Ele é velho. Aí vai ter que dar uma... Ajeitada no bicho. Tunar. Tem um turbão. É isso aí, filho. Rebaixar não. Porque ele é 4x4, né. Não faz sentido rebaixar. Então... Agora aqui é só seguir a estrada. Olha aqui atrás do seu Zé. Aqui. Ô, seu Zé. Vai, seu Zé. Acelera aí. A polícia aqui, não é não? Ei. Aí é os homens. Eita, não é. Acelera aí. Liga esses giroflexos aí para espantar a bandidagem, meu. Vai com o negócio tudo apagado aí. É nada. Eles estão indo na surdina. Que é pegar os caras no... Como fala? No susto, filho. Ai, 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 ai. Nossa, quase que eu bati na viatura da polícia. Ô, meu Deus do céu. O que está acontecendo? Acelera a viatura. Eles estão loucos. Ah, pai do céu. Os homens estão... Eles são assim mesmo, né. Eles gostam de andar devagarzinho, meu. Mas vamos ligar que os homens estão na cola aqui. Então... É, ligar a seta. Primeira vez que eu ligo a seta no vídeo. Só porque a polícia está perto. Ei, velho. E aí, sai. Então vai simbora já entregar a nossa carguita aqui, ó. Vamos lá, ó. Show, show aí, show aí, show aí, show aí. Simbora. Chegando aqui com a nossa carga. Vamos lá, vamos lá. A placa do velho. Eu coloquei velho porque velho não aparecia. É, eu coloquei velho, beleza? Carga entregue. Vamos lá. Ah, ele está agradecendo, né, e tal. É, obrigado pela sua ajuda e tal. Bye. Te vejo depois. Missão completa 15 mil, galera. Isso aí, completamos mais uma missão aqui. O que nós ganhamos? Nós ganhamos mais skill? Deixa eu ver. Doeu mais skill? Oh. Vamos ver. Não, ainda continuo com 3. Acho que é as missões do Vasily que dá skill. Eu quero essa base que depois quero ver de hobby, ó. Quero ver se eu compro de pescador, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Se ainda não estiver inscrito no canal do Velho Louco, se inscreve aí pra nós continuar fazendo as missões desse jogo doideira aqui. E zerar essa cidade. Vamos comprar cidade e acabar com tudo, beleza? Então é isso, mano. Tamo junto. Valeu! Falou! Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.